Eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam, os outros deviam ficar nas suas terras. Não pode haver numa democracia o único representante. O desejo de ser o único que vemos de procurar há seis anos de guerra é que nós nos matamos, nos odiamos, afinal somos filhos da mesma terra. Mesmo aquele que ganhou as eleições não é o único, é um dos representantes do povo angolano. Em setembro de 1992, Angola estava imersa em um conflito civil que atingiria seu ponto mais crítico nos dias seguintes, após uma tentativa de alcançar a paz por meio de eleições democráticas e multipartidárias no país. No entanto, oito partidos da oposição, com destaque para a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, contestaram os resultados, alegando que as eleições foram fraudulentas. Como resultado, hostilidades eclodiram em Luanda que se propagou rapidamente para outras regiões do país. Em poucos dias, milhares a dezenas de milhares de membros ou simpatizantes da UNITA foram mortos pelas forças do MPLA em todo o país, em um evento trágico conhecido como o Massacre do Dia das Bruxas. No entanto, nove anos mais tarde, um acontecimento do outro lado do Oceano Atlântico abalou o mundo e teve um efeito significativo na perspectiva e políticas externas dos Estados Unidos, o que mais tarde impactaria e alteraria o rumo da guerra civil em Angola, deixando uma marca indelével na história do país, culminando na morte de um dos mais proeminentes líderes africanos no ano seguinte. A intervenção dos Estados Unidos na morte de Savimbi desempenhou um papel crucial, pois Savimbi era, em tempos anteriores, um aliado dos Estados Unidos. No entanto, após os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, Savimbi acabou se tornando um empecilho para os interesses americanos. Os Estados Unidos estavam interessados em diminuir sua dependência em relação a países árabes para a importação de petróleo. Angola parecia ser um parceiro adequado para esse propósito naquele momento, mas o desafio residia no fato de que as reservas de petróleo estavam localizadas em águas territoriais controladas pelo regime do MPLA. Para alcançar esse objetivo, tornou-se necessário eliminar Savimbi. Sua morte marcou o fim de uma guerra civil angolana que durou 27 anos, um conflito que resultou na morte de pelo menos meio milhão de pessoas em um país rico em diamantes e petróleo na África Austral. Para compreender o contexto geopolítico em que Savimbi estava inserido, é essencial voltar ao passado e analisar o cenário no qual ele nasceu, se desenvolveu e faleceu. Jonas Savimbi nasceu em Munhango, Angola, em 3 de agosto de 1934, filho de Helena Mbundu Savimbi e Lote Savimbi. Ele pertencia à tribo Ovinbundu, um grupo étnico que constituía cerca de um terço da população de Angola. Seu pai era chefe de estação ferroviária e trabalhava meio período na igreja protestante. Lote Savimbi frequentemente entrava em conflito com a igreja católica local devido à eficácia de seu evangelismo, que chegou a irritar os funcionários da ferrovia. Isso levou a múltiplas transferências de Lote para novos postos. Enquanto a família se mudava, Jonas Savimbi começou a adquirir habilidades de oratória e um conhecimento detalhado sobre a ferrovia. Uma expertise que se tornaria valiosa em sua vida posterior, quando liderou ataques contra a ferrovia, uma das principais vias comerciais da África Austral, que transportava cobre e outros minerais do Zaire, Zâmbia e Zimbábue. Cortando a ferrovia, a UNITA efetivamente paralisou a economia de Angola, mas abordaremos isso mais detalhadamente posteriormente. Savimbi frequentou escolas missionárias protestantes, onde se destacou academicamente, conseguindo obter um ensino secundário raro para crianças negras na época. Posteriormente, obteve uma bolsa para estudar medicina em Lisboa, Portugal. Durante sua estadia em Portugal, ele se envolveu na política e chamou a atenção da polícia secreta portuguesa, sendo detido por ela três vezes. Eventualmente, Jonas Savimbi deixou secretamente Portugal, com a ajuda da rede do Partido Comunista Português, e encontrou refúgio na França, onde o Partido Comunista francês o protegeu. Ele abandonou seus estudos de medicina e, em vez disso, optou por uma bolsa de estudos que o permitiu estudar ciência política e direito na Universidade de Lausanne, na Suíça, onde se formou com distinção em julho de 1965. No início da década de 1960, Jonas Savimbi mostrou interesse por vários movimentos de independência em Angola. Em certo momento, ele se juntou à ala jovem do Partido Marxista conhecido como o Movimento de Libertação Popular de Angola, MPLA. No entanto, influenciado por nacionalistas quenianos como Tom Boya e Jomo Kenyatta, Savimbi se uniu à União do Povo Angolano, UPA, em 1961, onde assumiu o cargo de secretário-geral. No ano seguinte, a UPA e o Partido Democrático Angolano formaram a Frente Nacional de Libertação de Angola, mais conhecida como FNLA. Savimbi se tornou ministro dos negócios estrangeiros do governo da República de Angola no exílio, mas renunciou em 1964 devido a desentendimentos com o estilo de liderança do fundador Holden Roberto, alegando também tribalismo e acusando-os de serem agentes da CIA. Em 1965, Savimbi decidiu estabelecer seu próprio movimento e buscar apoio para ele, obtendo esse apoio da República Popular da China. Ele e alguns de seus colegas receberam treinamento militar na Academia Militar de Nanking, na China, com foco especial em táticas de guerrilha. Durante sua estadia na China, Savimbi conheceu Mao Zedong e outros líderes militares e políticos da Revolução Chinesa. No entanto, anos depois, quando buscou apoio das nações ocidentais, ele minimizou sua conexão com a China e sua estadia lá. Ele chegou a dizer Com Mao e os comunistas, aprendi como conduzir e vencer uma guerra de guerrilha, mas também aprendi como não administrar uma economia ou uma nação. A riqueza de uma nação é criada pela iniciativa dos indivíduos. Foi somente em 1966 que Savimbi finalmente formou sua própria unidade política, conhecida como UNITA. A UNITA foi fundada em 13 de março de 1966 dentro de Angola, na aldeia de Mungay, localizada na região de Moxico. A província de Angola vivenciou esse período de agitação política de Jonas Savimbi, o que resultou na subsequente adoção de ações militares contra as forças portuguesas no terreno, a partir de 25 de dezembro de 1966. Durante a busca pela independência de Angola, a UNITA emergiu como um dos principais movimentos políticos, juntamente com seus concorrentes, a FNLA e o MPLA. Jonas Savimbi, um líder carismático e poliglota que dominava sete idiomas, conseguiu mobilizar muitas pessoas com seu dom de oratória. Ele prometeu que a UNITA seria uma organização multiétnica, empenhada na unidade angolana e na tradição de tomar decisões por consenso, em contraposição ao estilo de liderança centralizada de cima para baixo do MPLA. Savimbi e suas forças operavam principalmente no leste e sul do país, realizando ataques a alvos estratégicos, como o caminho de ferro de Benguela, crucial para os portugueses. Com o decorrer do tempo, o governo português se encontrou cercado em Angola e foi isolado internacionalmente devido à sua prolongada dominação sobre o país. Após a queda da ditadura portuguesa em 1974, Jonas Savimbi emergiu da guerra de guerrilha e negociou um cessar-fogo com as novas autoridades portuguesas. Além disso, Savimbi assinou um acordo com os outros dois partidos de libertação angolanos em 1975, conhecidos como os Acordos de Alvor, que concederam a independência à Angola. Estes acordos foram firmados em conjunto com Agostinho Neto, do MPLA, e Holden Roberto, da FNLA, com a esperança de que os três grupos pudessem se unir e liderar uma transição pacífica para a independência do país. Infelizmente, as coisas não se desenrolaram como planejado. Enquanto a FNLA e a UNITA continuavam lutando para expulsar os últimos portugueses das regiões norte e leste de Angola, Agostinho Neto, líder do MPLA, demonstrando claramente sua falta de intenção de cumprir o acordo, proclamou a independência de Angola em 11 de novembro de 1975. Isso fez com que a rivalidade persistente entre as principais facções insurgentes rapidamente evoluísse para uma sangrenta guerra civil que durou 27 anos. Após a dissolução dos Acordos de Alvor, ocorreu uma intensa e contundente luta pelo controle do poder em Angola. Durante esse período, o MPLA se autoproclamou como o novo governo de Angola e Agostinho Neto foi apresentado como o único herói nacional. Uma narrativa que ainda persiste sob o regime autoritário e ditatorial do MPLA até os dias atuais. Quando Jonas Savimbi e seu partido UNITA manifestaram sua objeção, o MPLA mobilizou tropas cubanas e utilizou armamento de origem soviética para manter sua autoridade. Isso levou Savimbi a fugir e se refugiar em sua base no planalto central de Huambó. Em março de 1976, enfrentando a ofensiva do governo do MPLA, Savimbi iniciou a chamada Longa Marcha em direção ao sul, em uma tentativa que ecoava as ações heróicas do líder chinês Mao Zedong. Apesar dos ataques da UNITA, Savimbi não foi derrotado facilmente. Ele conseguiu atrair e recrutar um novo exército, argumentando que Angola apenas trocaram o domínio colonial português pelo domínio soviético. Essa retórica, juntamente com o apoio soviético ao MPLA, chamou a atenção do governo do Apartheid na África do Sul, que temia a influência soviética na região africana. Com a assistência em armas, soldados e treinamento da África do Sul, Savimbi conseguiu estabelecer uma força de guerrilha poderosa e eficaz, com sua nova base na Jamba, próxima à fronteira com a Namíbia, sob a proteção do escudo militar sul-africano. A guerra civil em Angola continuou a se intensificar, com o governo angolano, apoiado por tropas cubanas e equipamento militar soviético, tentando repetidamente aniquilar o exército de Savimbi. No entanto, essa tarefa estava longe de ser simples. Na metade da década de 1980, as forças da UNITA de Savimbi controlavam vastas extensões de território, a partir das quais lançavam ataques contra instalações governamentais, ferrovias e linhas de abastecimento. Nesse contexto, Jonas Savimbi se tornou uma peça-chave nos interesses dos Estados Unidos e da África do Sul, que buscavam impedir que o MPLA assumisse o controle de um país africano tão rico e estrategicamente importante. Um agente da CIA dos Estados Unidos chamado John Stockwell foi encarregado de formar uma oposição ao MPLA que pudesse receber financiamento e apoio da embaixada do Zewa em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Embora Stockwell tenha expressado preocupação com a falta de eficácia da FNLA, que já estava sendo apoiada pelo Zewa, ele optou por fortalecer a UNITA como uma alternativa anticomunista ao MPLA. Assim, em 1975, a pedido de Henry Kissinger, foram aprovados 24 milhões e 700 mil de dólares em assistência militar secreta para a UNITA. A escalada da guerra civil continuou a se intensificar neste contexto. No que diz respeito às relações com os Estados Unidos, durante o conflito, Savimbi frequentemente viajou para o exterior em busca de apoio para sua causa, obtendo sucesso notável em Washington, que mais tarde o trairia. Sua inteligência e carisma o tornaram facilmente aceitável perante o público internacional, que o via como um líder democrático que a África necessitava. Com o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Ronald Reagan, prometendo conter o avanço do comunismo globalmente, Savimbi conseguiu atrair o maior apoio do Zewa para sua causa. Ele visitou os Estados Unidos em 1981 e novamente em 1986, sendo recebido no Salão Oval pelo próprio presidente Reagan. Durante essas visitas, ele foi tratado com distinção pela administração Reagan, que o retratou como um líder combatendo o comunismo. Além disso, a administração de Ronald Reagan concedeu mais de 15 milhões de dólares em ajuda a Savimbi, bem como o fornecimento de armas para combater aeronaves e mísseis soviéticos. A batalha de Kuito-Kanavali marcou um ponto crucial nesta longa luta. Essa batalha resultou em uma diminuição da posição militar e influência de Savimbi. Ao mesmo tempo, o MPLA consolidou sua autoridade como o governo legítimo de Angola. Isso também levou à retirada das forças sul-africanas e, subsequentemente, à independência da Namíbia em 1990. Após um período de conflito armado e guerra civil amarga durante a maior parte da década de 1980, agravada pela rivalidade da Guerra Fria, começaram os primeiros esforços de reconciliação. Em junho de 1989, na cúpula de Ghebadoliti, organizada pelo presidente Mobuto Sese Seco do Zaire, Savimbi e José Eduardo dos Santos escolhido após a morte de Agostinho Neto, agora liderava o MPLA e era presidente de Angola, se encontraram pela primeira vez. Finalmente, em 31 de maio de 1991, esses líderes rivais assinaram o Acordo de Paz de Bissesse com a presença de importantes organizações internacionais. Em setembro de 1991, Jonas Savimbi fez sua primeira visita à Luanda, a capital de Angola, após 16 anos de independência, como parte desse período de paz e reconciliação. Durante esse tempo, Jonas Savimbi concordou em participar das eleições supervisionadas pelas Nações Unidas em setembro de 1992. No entanto, Savimbi contestou os resultados das eleições, alegando fraude, o que não é surpreendente, dadas as circunstâncias atuais em que o regime do MPLA é amplamente rejeitado pelo povo angolano. Ainda assim, o regime conseguiu consolidar uma ditadura no país, apoiada por aqueles que se beneficiam da corrupção e os que temem perder seus meios de subsistência em uma nação africana que enfrenta dificuldades econômicas. Nesta etapa da guerra, a violência se alastrou para regiões do país que anteriormente permaneciam intocadas. O MPLA respondeu com o assassinato indiscriminado de simpatizantes da UNITA e de civis da etnia ovimbundo, Os apoiadores do MPLA que viviam nas áreas controladas pela UNITA, localizadas nas regiões do Planalto Central, fugiram para as regiões costeiras por medo de retaliação. As forças da UNITA e do MPLA também começaram a plantar minas terrestres em áreas rurais disputadas, resultando em mais vítimas civis. A Guerra Angolana, de fato, causou a amputação de mais de 77 mil pessoas. Com o fim da Guerra Fria e a retirada do apoio dos Estados Unidos à Savimbi, ele financiou seu exército principalmente por meio das vendas de diamantes, até que as Nações Unidas proibiram esse comércio. Savimbi adquiriu apoio logístico por meio da Zâmbia com os lucros das vendas de diamantes e comprou armas da Ucrânia e de outros lugares para reequipar suas forças. Esse período de luta só foi encerrado com a assinatura do Protocolo de Lusaka em 1994, que incluía um cessar-fogo e um programa de desmobilização e desarmamento, bem como a implantação de uma missão de paz das Nações Unidas de maior envergadura. Em 20 de novembro de 1994, Savimbi assinou um tratado de paz para encerrar essa segunda fase da Guerra Civil. Somente em 1995, Savimbi concordou em se encontrar com o presidente José Eduardo dos Santos e a Assembleia Nacional criou duas vice-presidências, uma das quais foi oferecida a Savimbi. No entanto, ele se recusou a assumir sua posição no governo de unidade e decidiu não comparecer à cerimônia de inauguração. Os combates em larga escala recomeçaram em 1998 e até janeiro de 1999. Em 2001, a Guerra Civil em Angola estava em andamento e tanto o governo quanto a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, haviam rotulado Jonas Savimbi como um criminoso de guerra. E nos Estados Unidos houve um sentimento de desconforto entre políticos influentes ao considerar novamente apoiar Jonas Savimbi. Ainda assim, recebia apoio da ala direita do espectro político americano, representada pelo Partido Republicano, que estava no poder na época. Eles tentavam pressionar o MPLA a abandonar o marxismo-leninismo, encerrar a Guerra Civil e aceitar a realização de eleições livres e justas em Angola. Nesse processo, a administração Bush tinha Herman Cohen como um interlocutor comum de Jonas Savimbi. Porém, como a Guerra Fria tinha acabado, a Guerra Civil em Angola perdeu seu apelo ideológico e seu aspecto internacional. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, iniciou uma liberalização da economia angolana. Enquanto isso, a UNITA continuou financiando seus esforços de guerra por meio do comércio de diamantes das terras que controlava. No entanto, após os ataques de 11 de setembro, a CIA estava monitorando de perto as atividades de Savimbi. Sua relação anterior com os Estados Unidos o deixou vulnerável, pois o governo dos Estados Unidos tinha informações suficientes para potencialmente desestabilizá-lo ou prejudicá-lo. Os Estados Unidos, visando diminuir sua dependência do petróleo do Oriente Médio após os acontecimentos de 11 de setembro, convidaram o presidente dos Santos para discutir assuntos relacionados ao petróleo. O acordo estabelecido era simples. Angola concordaria em permitir que os Estados Unidos explorassem suas reservas de petróleo em troca de uma parte dos lucros gerados pela exploração e informações que levariam à localização precisa de Jonas Savimbi. Savimbi foi morto em 22 de fevereiro de 2002 durante um confronto com as forças governamentais na região de Moxico é que finalmente se vislumbrou o colapso da União Nacional para a independência total de Angola, UNITA, e a oportunidade real de estabelecer uma paz duradoura em Angola. As forças armadas angolanas, com o apoio de especialistas em vigilância de Israel e informações fornecidas pelos Estados Unidos, conseguiram rastrear a localização de Savimbi na província de Moxico e o eliminaram com disparos. Algumas fontes também sugerem que ele teria optado pelo suicídio para evitar a captura. Ele foi rapidamente sepultado em um cemitério no centro de Luena. Pouco depois do término oficial da guerra, Estados Unidos e Angola firmaram um contrato de empréstimo de 2 bilhões de dólares com Angola, tendo como garantia a futura produção de petróleo, selando o cumprimento do acordo. 17 anos depois, em 2019, os restos mortais de Savimbi foram exumados em janeiro daquele ano, com o objetivo de lhe proporcionar um funeral digno e como uma tentativa de promover a reconciliação em Angola. Jonas Savimbi foi então sepultado novamente em maio de 2019. Jonas Savimbi foi amplamente reconhecido como um dos líderes mais carismáticos, inteligente e talentoso da história moderna da África, dedicou mais de 35 anos de sua vida à luta inicial pela independência de Angola e, posteriormente, contra aqueles que mergulhariam o país em corrupção resultando no sofrimento impostos ao povo angolano. Ele continuou lutando até o fim por aquilo em que acreditava. Seus ensinamentos e previsões, antecipando eventos sobre o regime corrupto e autoritário do MPRLA, ecoam nos dias de hoje, que governa Angola desde 1975. O nome de Savimbi ainda representa uma ameaça para o regime, que tenta eliminar qualquer pessoa que se assemelhe a ele. O receio de perder seus meios de sobrevivência e sofrer represálias leva a personalidades proeminentes em Angola, como músicos, influenciadores, políticos e até mesmo a população em geral, a optarem pelo silêncio, sendo muitas vezes rotulados de bajus conforme o vocabulário angolano. Isso se evidencia no exílio de vários músicos para o exterior e na detenção de influenciadores que ousam desafiar o presidente atual do regime. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto